Se você chegou aqui esperando ter um exercício abdominal, não é isso que você vai ter. A base desse trabalho é a fáscia muscular. A fáscia muscular é o nosso pote de memórias. Sabe aquela pelinha que você vê o açougueiro tirar, branquinha, quando você vai no açougue e compra a carne? Aquilo é a fáscia muscular. Um tecido conjuntivo, um tecido rico em colágeno, elastina e ácido hialurônico. E hoje ele é conhecido como nosso pote de memórias, como eu te falei. Tudo que a gente vive é guardado no nosso inconsciente e também na nossa fáscia muscular. Ela tem um grande poder de atuação sobre os músculos, na verdade sobre o nosso corpo todo. Muitas vezes um retezamento muscular é muito mais provocado pela fáscia muscular do que pela fibra muscular em si. E a fáscia muscular também está ligada à nossa questão com a obesidade. Por isso eu quero te passar um movimento, onde a gente vai trabalhar a soltura dessa fáscia muscular. No caso a fáscia tanto da barriga quanto das costas. O que você vai fazer? Você vai deitar de barriga para cima, vai dobrar os joelhos, vai enrolar uma toalha e vai fazer um rocambole. Esse rocambole não pode ser um rolo muito grande, mas também não dá para ser um rolinho pequenininho. Tem que ser um tamanho que preencha a sua lombar. Ou seja, você vai colocar esse rolinho lá embaixo da sua coluna, no final da sua coluna, começo do bumbum. Tem que, de novo, ser uma espessura que não seja tão grande, mas também que não seja minúscula. Você vai deitar de barriga para cima, colocar o rolinho da toalha ali no final da sua lombar, começo do seu bumbum, e dobrar os joelhos. Os joelhos têm que estar dobrados, com os pés apoiados. Aí você vai, talvez, ter a maior consciência corporal da sua vida. Você vai pegar as suas mãos e vai lá e vai fazer uma pinça grande ou pequena na sua gordura. E o que você vai fazer nesse movimento? Nada. Você só vai fazer essa pinça. Imagina que você está na minha frente e eu estou pegando a sua gordura abdominal. O que eu estou fazendo? Fazendo uma pinça. E aí eu vou começar a fazer o movimento de levar o polegar em direção aos dedos. Se eu estivesse fazendo em mim, eu ia estar pegando a minha gordura abdominal, e ia estar fazendo essa pinça e levando o meu polegar em direção aos meus dedos. O que você vai começar a sentir? É como se começasse a despregar lá da sua lombar a face muscular. O que você vai sentir? As suas costas irem descendo. Isso vai gerar a diminuição da sua barriga. É fantástico? É milagre? Não. Mas isso é o começo de um trabalho para que você possa sair da sua grande luta com a sua barriga. Faz aí e depois você me conta. Um beijo grande.